Olá, meus amores, tudo bem com vocês, minhas lindas? Finalmente, gente, vamos soltar fogos aí, tiro pro alto, porque... Não tiro pro alto, não, peraí. Finalmente, eu consegui trazer esse vlog pra vocês, porque, ó, todas as vezes que eu falava que eu ia gravar o vlog, algo dava errado. Algo que eu digo é, Bruna, se atrasar na hora de se arrumar. Aí eu acabava me arrumando na pressa e nunca dava tempo. E hoje, aí eu vou gravar o vlog pra vocês, arrumem-se comigo. Eu vou pra festa de duas barras, show de Eduardo Costa. Peraí, show de Eduardo Costa e vocês vão acompanhar tudinho, look, arrumação, tudo. Então, você que não é inscrito, se inscreve no canal, ative seu sininho e sim, bora se arrumar! Gente, agora eu vou tomar um banhezinho e aproveitar pra dar um desembaraçado nesse cabelo, porque tá ok, é só luta na minha vida. Então, vou aqui tomar o meu banho, peraí, que sujou. Isso vocês não podem acompanhar, porque é algo pessoal, né? Vocês não podem ver essa maravilha aqui, né, querida? Então, tô voltando, peraí. Prontinho, gente, banho terminado. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui qual vai ser o look que eu vou. Eu ainda tô decidindo mais ou menos, sabe que eu sou muito enrolada. Mas vou mostrar aqui pra vocês agora. Então, eu escolhi essa saia de couro com esse body aqui, ó. Eu acho ele super lindo, gente, eu sou muito apaixonada nele. Mas ainda estou em dúvida entre esse body e esse daqui. Então, provavelmente, eu devo experimentar os dois pra decidir com qual eu vou. Bom, e esses dois cardigas também, que eu também estou em dúvida. Esse daqui eu já usei na Fete São de Zé. Só que roupa não é descartável, né? Então, se ficar bom, eu vou com esse. E esse daqui é bem fininho. Mas eu queria com esse daqui, porque ele é bem mais grossinho. Lá é frio, eu já vou de sair, entendeu? E essa bota aqui, que é da minha mãe. Vou convencer ela a me emprestar ainda. Essa bota aqui, novinha, mas nunca usou. Por isso que eu tenho que convencer ela a me emprestar. Vamos na fé. Agora eu vou trocar a roupa e decidi com qual eu vou e mostro pra vocês. Pronto, gente, ó. Decidi ir com a blusinha que eu mostrei pra vocês. E com um casaquinho que eu vou colocar só depois. Agora vamos dar um jeito nessa cara aqui, fazer um rebocão. Vou usar o prime da Ruby Rose. Não, sempre acontece isso. Não vai dar pra eu poder gravar meio que tudinho, senão eu vou me atrasar demais, tá? Ai, meu Deus. Eu vou dar uma pincelada na unha. Com o que eu já saímo. Pentear a sua bacelha. O vazio desse apartamento. Já tô quase esperando. Meio bate e desespero. Quem é que eu moro por aí? Brenda. Tá aqui? Tá lá. No estado de... Agora, gatinhas, vamos delimitar a nossa sobrancelha. E pra delimitar a minha sobrancelha, eu estou usando a paleta médium da Ruby Rose. Vamos dar uma cacada aqui e a gente já ajeita. Não precisa ter medo. É só fazer a marcação do seu jeitinho que logo, logo você aprende. Agora é esfumar o corretivo com muito cuidado pra não ultrapassar a linha da sobrancelha. Pra preencher a minha sobrancelha, eu vou estar usando a nossa paletinha e esse quarteto da Ruby Rose, que eu sou completamente apaixonada. Agora é só preencher com muito cuidado. Vou usar a cor mais escura no canto e uma cor mais suave pra dar aquele arzinho de natural no começo da sobrancelha. Como vocês podem ver, preencher a sobrancelha não é um bicho de sete cabeças, gente. Então você consegue fazer sim. Se arrisca aí e com muito treino você aprende. Se joga! Agora eu vou usar um prime para olhos, que ele vai ajudar na durabilidade da make e aumentar a pigmentação da sombra. Agora eu vou pegar minha paleta da Louis Ancy e vou usar essa corzinha bem fechada e mais puxada pra um vinho. E vou aplicar no meu côncavo e depois eu dou uma esfumadinha de leve. Com bastante cuidado e delicadeza, hein, meninas? Nala de mão pesada aí. Esfuma, esfuma com vontade e vai. Agora eu vou aplicar essa cor puxada pra um rosê na minha pálpebra móvel. Bora se arriscar no amarelo bem clarinho pra aplicar no canto interno da nossa pálpebra. Por cima desse amarelo. Vamos aplicar essa cor que eu sou completamente apaixonada da minha paleta da Louis Ancy. Sério, gente, essa cor, essa sombra cintilante é uma coisa de outro mundo. Olha essa perfeição, maravilha de Deus! Esfumadinha com pincel sujo pra poder fazer aquela transição e não ficar aquela sombra marcada, né, gente? Por favor. Como eu sempre falo, gente, a sombra embaixo dos olhos faz toda a diferença na make. Então, se arrisque sim, jogue um amarelo, um marrom, um preto, um azul, uma laranja, se jogue aí, porque você pode ter certeza que vai fazer toda a diferença na finalização. Baixinha, folgada, quer dominar minha casa. Baixinha, folgada, quer dominar minha casa. Ela errou, ela errou, quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você. É um corretivo a dois tons ou um tom mais claro que a minha pele, iluminar as partes que eu quero que se destaquem no meu rosto. No meu caso, são essas aí que vocês estão vendo. Mas cada um tem o seu formato de rosto, então você escolhe o que é melhor pro seu. Outra dica muito importante, meninas, vocês não podem se esquecer que na hora de esfumar esse corretivo, na hora de arrastar a esponjinha, é só com batidinhas de leve pra não ficar nada marcado. Agora vamos usar o pó banana pra fazer, acentuar esse ponto de iluminação aí e aumentar a durabilidade da nossa make. E para fazer o contorno, eu vou usar aquele segredinho que eu uso sempre e amo, que é o contorno com a paleta de sobrancelha. Gente, dá super certo, como vocês podem ver, ó. E fica um efeito maravilhoso. Pra pele negra, eu super indico e recomendo. Agora é só espalhar esse pó banana com um pincel bem fofinho e tá maravilhoso. Outro segredinho que eu também amo e faço, faço, faço muito é esse do batom. De fazer o blush com batom que também dá muito certo, gente. Agora pra finalizar a make, vamos passar um hip-sing. É hip-ling, hip-sing, não sei como que se fala. Que eu também sou completamente apaixonada. Bem, menina, mapoa, mapoana, minha gar... Pera aí que eu já ia me esquecendo, querida. Bruna sem brilho não é Bruna. Bruna sem um glamour nem sai de casa. Tem que ter o nosso iluminador bronze, né, gente? Pra chegar chegando, que a gente gosta de lá, claro. Agora vamos dar um jeito nessa juba, né? Com o creme da Canation, Canation. E o cabelo tá duro, gente. Fala pra vocês, não vou poder fazer milagre aí não, porque milagre é só Jesus Cristo que fez na Terra. Mas o negócio tá duro. Eu vou aí tentar fazer o possível. Vou sacudir, vou remelexar, remelexer. Pra tentar fazer o melhor nessa juba aí. Mas vamos na fé, porque bom não fica. A gente tenta dar uma melhorada. Sobe, desce, desce, sobe, sacode pra um lado, pro outro. E vai a uma guerra e cabelo ganhando 10 a 0. Mas no final, tá tudo certo. Isso aí, não tá eu na luz ainda. Agora separando, porque tava embolado. Linda, né? Maravilhosa. Olha aí, eu me admirando. Que gracinha. Pra lá, pra cá, lindo. Agora vamos colocar a minha parceirinha de todos os rolês. Que é a minha argola, gente. Que eu estou num vício sem fim. Por favor, não usem que vocês vão se viciar assim como eu. Uma argolinha, né, gente? Que é um vício total. Que vocês sabem que eu adoro. Não saio sem. E a minha parceirinha. E agora, pra completar, vou colocar o casaco. Tô pronta! Perfuminha gel, da Boticário. Pera aí. Eu adoro botar perfume aqui. E um casaquinho pra fechar o look. Que ele fica uma gracinha, gente. Porque lá é free, né? Casaquinho só pra fechar. Show. Perfume aqui que ninguém precisa ver, né? E agora eu vou mostrar meu look completo pra vocês, tá bom? Prontinho, gente. Esse foi meu look. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou completamente apaixonada nele. Vou mostrar ele pra vocês em pé com mais detalhes pra vocês verem como ficou. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer algo bem... Bem a minha cara, né, gente? Se não for sair minha cara, eu nem saio. Não quis colocar calça porque eu amo a saia. Vocês sabem disso. E isso foi meu look. Míri, é isso. Beijinho. Muita gente. Muita gente. Mas eu acho que ele que está lá no banco da frente. Ela é igualzinho a ele. Como é que você enxerga nesse vídeo? É daqui, dá pra ver direitinho. Gente, um desses carros aqui está em Eduardo Costa. Eles estão parando o trânsito aqui pra ele passar. Pensou? Olha lá, Joyce, olha. Aí você vai me matar, filha. Vai, Davi. Não é? Está mexendo no celular no chão. Gente, nós estamos pertinho da Eduardo Costa. Está aqui passando o carro agora. O carro paradinho ali, ó. Ai, você vai ver? Nesse carro aqui. Vamos ver. Não estou crendo. Eu sou fã. E ele mais bonito. Principalmente, gente. Gente, olha o Eduardo Costa nesse carro aqui, ó. Olha ele aqui na frente. Ele está no banco da frente. Não vai dar pra ver, mas é ele. Cheio de segurança. Joyce, olha, meu Deus. Despertinho, gente. Vou chorar. Olha o que eu estou olhando mesmo. Sou fã, querida. Não tem. Está ali, olha. Gente, é o homem ali, gente. Olha o homem, gente. Está segundando a cabecinha aqui. Ai, queria uma foto. Eu vou ver que o meu pai se abriu. Fica aqui, suave. Eu vou me abaixar. Vai cantar essa música dentro. Minha mão está doendo já. Já cansei. Já disse o poeta que a vida é a arte dos encontros. Embora haja muitos dos encontros pela vida. Eu tenho certeza que o nosso encontro vai ser maravilhoso. Aproveitem bastante essa vez. Eu já sou fã. Eu sou fã da sua roupa. Sou fã desse sorriso Estampada em sua boca Estupando os teus olhos Não quero mais Me sorvete a risco Que me sujeira No rio do banho No rio do banho E você não deu Eu não quero mais Eu não quero mais Que fala que me ama e não ama ninguém Hoje Vim Até Pronto Vale